Eu vou ficar cansado, me permita Linda, só você me fascina Quem tem casa pode cantar Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, vivendo outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Um beijo de amor E muitos lençóis Só eu e você Linda, conte a mim teu segredo Do meu sonho Diga quem é você Livre Do meu mundo O infinito que é seu Meus beijos de amor E muitos lençóis Só eu e você Yeah, 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 yeah Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me vence outra vez Vem Não quis nada ao mundo Me diga o que é seu Meus beijos de amor Tem muitos lençóis Só eu me gostei Querida Conte a mim teu segredo Do meu sonho Diga quem é você O livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Oh, need them Leave us Yes Vem And I'm Legenda por Sônia Ruberti